Bom jogo aí, senhoras e senhores. Só pra passar uma boa partida aí. Agora, só pra perguntar. O jogo tá certinho, né, professor? Já conhece o time dele, né? Sabe como é que é todo jogo essa choradeira aí. Os caras tão de sacanagem comigo, cara. Tem que vir aqui de manhã, com sol de 30 graus, pitar um jogo fraco e um sem panturrilha ali, que é da letrinha. O outro ali, o time deles tá sem ganhar uns 10 jogos e eles querem vir falar coisa pra mim. Aí não dá, né? E aí, e aí, e aí, e aí. O que é isso? Foi nada, foi nada, foi nada. Não, não, tá maluco? Primeira falta do jogo. Mas que não foi nada. Jogo de corpo, não tem corpo esse cara aí. Não, olha o jeito que o balãozão chegou. Um bitrem atropelando tudo. Ele não quer que eu marque falta. Olha o tamanhão. Quase esmagou o cara ali. Os caras tão de sacanagem. Eu não acredito que um cara desse tamanho consegue jogar. E aí, professor, e aí? E aí, professor, puxou aqui, ó. Puxou ali, não vai marcar nada. Ô, professor, puxou aqui, pô. Que que é isso? Aí, pô. Eu não sei porque que tem juiz no jogo. Não dá pra marcar nada. Não dá pra marcar nada que os caras ficam bravos. E aí é a segunda que os caras encostam nele. Não pode encostar de vitro também. Olha só a estrutura. Não tem nem panturrilha. Qualquer coisa ele vai querer... O vento ele vai querer falta. Ei, professor. Nada, nada. O cara me fez falta aqui. Não. Sai de sacanagem. Só segue, só segue. O tipo desse cara, ele é muito ruim, cara. E não foi falta. O cartão eu dei porque ele é muito ruim. Eu até vou botar na súmula. Cartão amarelo por ser desprovido de habilidade. Ei! Nada, nada, nada. Não, não foi nada. Não foi nada. Eu não encostei no cara. Não encostei no cara. Não encostei. Não encostei nele. Vai, vai, vai. Não encostei nele. Marca falta, não pode marcar falta. Dá cartão, não pode dar cartão. Não sei então pra que ter juiz no jogo. Não pode de nada. Só quer ir pro time deles. Aí se apita pro outro, o outro fica bravo. Se fica pro outro, o outro fica bravo. Aí não dá. Quer o quê? Não pode marcar nada. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, bandeira. O que? O que impediu? O que impediu? O que impediu? O que é isso, pô? O que é isso? Os caras querem me deixar louco, meu. Olha onde é que ele tava. Olha onde é que ele tava. Vai, esse aí tá toda hora impedido. Ele não sabe fazer a linha. Vai, e um gol feio ainda? Meu Deus, cara. Não, e ainda se fosse os caras bons. Tem que estar aqui me incomodando com os caras ruins. Aí não tem como. Ninguém me avisou que tinha uma montanha no campo. Não, olha o tamanho do campo e o caminhãozão ali. Tem que estar atrás me derrubando, cara. Além daquele tamanhão mal posicionado, ainda me derruba, cara. Não, olha. Ei, o que, professor? O que é isso? O que é isso, hein? Não foi nada, pô. Não foi nada, pô. Ei, não foi nada. O que é isso, professor? Não foi nada, pô. É inacreditável, cara. O que é isso? Sem panturrilha, sem talento, sem habilidade, vem querer me peitar. Não, 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 não. Os caras, numa passada, ninguém joga nada. E eles se acham... Ainda eles acham que tem que conversar comigo. Ah, para. Jogaram aonde? Não, vou encerrar esse jogo agora. Não dá, não dá. Não vi a hora de acabar esse jogo e ainda eu tenho que ouvir besteira de uns caras que não jogam nada. Não, eu não entendo o que eles querem, o que eles pensam na cabeça deles. Olha só esse sol. Podia estar em casa, com a família, descansando. Tem que estar aqui apitando o jogo desses caras ruins. Cara, a vida de árbitro não é fácil. Tem que apitar, vir cumprir aqui o trabalho e tem que ouvir ainda os caras que não jogam nada falando besteira. Ah, mas é incrível, olha. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, leguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, leguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, huh? Joga-se aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde... Bora. Ô, 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 ô! Nossa, pegou a gente, velho! Porra, cara! Pegou? Pegou? Vai de novo! Pegou mesmo? A cara não faltou ar no grito. Morreu. Regi globando. H besteira! Uh, o primeiro.